Oi, eu estou começando a fazer agora um presente, vou fazer uma blusa, e aí eu comecei a pensar em umas coisas e resolvi colocar aqui no snap, então os próximos vídeos vão ficar todos na horizontal, aqui já é domingo à noite, eu sei que no Brasil já está começando agora, mas aqui o meu domingo já acabou, mas as próximas horas serão de costura. Então é isso, eu vou fazer um presente, eu e essa minha super espinha, gente, pois é, então é isso, eu vou começar a costurar e vou escolher o tecido, enfim. Daí que eu vou fazer um presente, eu queria fazer uma peça sob medida, mas a pessoa é tão inacessível que a gente manda mensagem e não tem resposta, então eu acabei decidindo por fazer alguma coisa, um molde pronto, porque é mais fácil, né, então eu pensei primeiramente fazer uma camiseta muito parecida com a minha, porque eu acho que ela é uma blusa que fica o modelo, ele é básico e ele só tem a manga mais prolongada, eu vivo usando essa blusa nos vídeos, então é um modelo bem simples, e eu pensei em fazer igual a ele, ele não, ela, né, igual a essa blusa, mas eu comecei a folhear as coisas que eu tinha aqui e eu acabei encontrando um molde interessante. Eu comprei essa revista aqui ano passado e ela tem uns moldes bem legais e eu achei essa blusa aqui bem bonitinha, ó, essa. Eu adoro essa manga aqui, só que eu faço ela de um outro jeito que tá proposto no risco, no traçado, então eu decidi fazer esse modelo pra ver também como que é a construção dessa peça. E aí sobre o tecido, eu comprei essa semana esses dois, eu tava em dúvida em qual usar, mas eu vou ir no rosa, eu vou usar esse aqui porque ele é bem bonitinho, ele tem um pouco de azul também, e é bem levinho, fica bom numa blusa, então acho que vai ficar bem legal. E uma coisa que eu achei legal nessa edição, que é uma edição especial, é que os moldes não vêm 150 moldes um em cima do outro, ó, ele vem só a peça que você vai fazer. Pra quem tá começando a costurar agora, é bem fácil de identificar a peça que você vai fazer, é bem, bem, bem facinho, assim, não tem confusão. Agora fica a pergunta, Renata, tem essas revistas no Brasil? Porque é bem possível que as pessoas me perguntem se tem essas edições. E aí aqui eu já... Cadê? Já encontrei a peça que eu vou fazer, que é essa daqui. Eu não vou usar o molde da manga, então vou usar só frente, costas, e aí aquela manga franzidinha... Cadê? Franzida não. Essa manga aqui, que é um godê, ele pede pra fazer uma marcação assim, ó, olha como a gente copia ela. Eu faço essa manga de outra maneira, bem diferente disso daqui. Então tô curiosa pra ver como é que vai ficar, como é que vai ficar toda a peça, porque eu construí essa manga de outra forma. Então eu acabei de fazer a cópia dos moldes, eu copiei dois tamanhos, um maior pra ela e um menor pra mim, porque eu vou costurar uma pra mim também, porque achei ela bem... E aí eu mudei uma coisinha pra variar, eu sempre mudo alguma coisa. Eu abri um pouco mais essa gola porque eu achei ela muito fechada, eu dei uma aberturinha não muito grande, e eu vou ficar muito provável que eu não coloque os botões aqui na frente. Então, a gola já tá definida, mas a frente eu ainda não decidi. Vou fazer conforme eu costurar. Já fiz o corte de todas as partes, tá tudo aqui certinho. E eu acho que eu vou começar fazendo a barra da manga, porque depois eu tenho que fechar a frente e encaixar, hein. Então eu deixo a manga preparada porque vai ser mais fácil, porque depois é só encaixar. Opa, voltei. São seis da tarde na Nova Zelândia, eu fiz a manga ontem e agora eu vou continuar a blusa, então eu vou montar o corpo e encaixar a manga. Confesso que eu não tô seguindo o que tá pedindo na revista, que eu nem sei onde é que eu coloquei, mas eu vou dar uma lida pra ver se o que eu tô pensando sobre o encaixe é o certo, porque a costura de uma blusa não muda muito. Apesar de ela ter os recortes na frente e nas costas, eu acho que não vai fugir do que eu já tenho feito. Então eu vou continuar agora. Bom, eu uni aqui o ombro da frente e das costas, dá pra ver? Essa aqui é a frente, essa aqui são as costas. Não, ao contrário, essa aqui são as costas e essa é a frente. E eu sei que essa é a frente porque a curva do busto é sempre bastante acentuada e a das costas não. Então, pelo que eu tô imaginando, aqui mesmo eu vou encaixar a manga. A manga? Porque depois eu encaixo isso dos dois lados e aí eu só coloco o centro da blusa e das costas e já vou tá com, sei lá, 50% da peça pronta. Então, até então tá sendo uma blusa bem fácil de fazer. Acho que qualquer iniciante daria conta facinho. Tô gostando. Olha só que fofura que tá ficando. Aqui daqui do lado. Já começo a achar que se fosse um decote assim, ó, bem profundo também ia ficar bem legal, bem fechadinho assim, mas profundo. A blusa já está bastante adiantada. E aí, como eu usei o overlock na parte interna, eu vou rebater essa costura por esse lado pra que ela não saia do lugar. Então, vou fazer um pês-ponto com uma linha na cor neutra. E aí, eu tô achando a gola muito fechada ainda. Então, eu acho que eu vou ter que mexer mais um pouco na gola, porque é muito ruim quando a blusa passa apertada na cabeça, sabe? Então, tem que mexer nisso daqui. Uma das soluções, além de aumentar o espaço, é cavar um pouco nas costas. Já dá uma abertura legal e a blusa veste com mais conforto. Vamos ver o que eu faço. Eu faço. E a partir da decisão que eu tomar, eu tenho que fazer outro revel, porque o revel anterior não vai mais caber, né? Mexendo na gola, tem que ter um novo revel. Então, vai ter que rolar algumas mudancinhas pra que a blusa fique legal. Mas, soltando várias ideias com esse tecido, porque ele é muito lindo, muito lindo mesmo. Acabei de fazer uma pequena prova e eu resolvi abrir a gola esse tanto. Vou abrir na frente e atrás também. Mas, eu confesso que eu estou bastante em dúvida com essa manga, porque ela tá com muito volume, muito, muito mesmo. E não sei não, viu? Se a pessoa que vai ganhar vai gostar. E até onde eu sei, ela é bem básica. Então, eu realmente estou em dúvida. Não sei se eu vou manter ou se eu vou retirar a manga e traçar uma do zero a partir da cabo. Porque se eu traçar do zero, eu consigo fazer uma manga nessa pegada godê, mas um pouco mais contida, só do ombro pra cá, não daqui de cima, entendeu? Já alterei a gola. Então, agora eu vou colocar uma camada de entretela bem fininha aqui, só pra que eu não perca o traço dela certinho e ela não espiche. Esse é um truquinho bem simples, mas muito funcional, pra manter o traçado da gola legal. E depois eu vou desenhar outro revel, porque o que eu tinha já era. No dia desses, eu comprei isso daqui, que nada mais é do que uma entretela em fita. E aí tem pra tecidos finos e pra tecidos grossos. Que infelizmente eu não vou poder estreá-lo hoje, porque ele cola dos dois lados. Aí, pra isso que eu tô fazendo não serve. Mas eu seria um super adianto ter ela fininha assim. Eu vou acabar cortando uma camada de entretela até um pouco mais fina que isso, mas com o mesmo propósito que isso aqui faz, mas ela cola dos dois lados, aí não serve. Naquele vestido de tule azul, eu usei entretela dupla face igual a essa. Na gola, eu achei na cava e na gola. Então, funcionaria. Mas essa peça aqui não vai servir, porque era dupla face. Mas tudo bem, depois eu encontro uma outra peça pra utilizar. Aqui tá a blusa. Falta fechar as laterais, dar os acabamentos. Mas eu decidi por desmanchar essa manga, porque ela é bem bonita. Mas por ser volumosa, porque na verdade ela é estilo macapinha, eu tenho 90% de certeza que a dona não vai usar. Porque ela é uma moça muitíssimo básica e eu nunca vi ela vestindo nada com volume. Ai, que difícil fazer alguma coisa para uma pessoa, não? Mas eu não vou desistir da manga Godet, porque eu acho ela linda. Mas eu vou traçá-la a partir da cava. Então, a partir daqui, vai sair a manga. Então, ela vai continuar no mesmo desenho Godet, mas ela vai ter menos volume. Porque o volume se concentra muito nas costas, olha. E nesse caso, eu começo a achar que menos é mais. Porque é uma pessoa que gosta de cinza. Uma pessoa que levanta a bandeira do cinza é muito básica. Então, eu vou parar por aqui, porque eu tenho outras coisas pra fazer hoje. Mas amanhã de manhã eu vejo se eu desmante essa manga. E à noite eu traço ela de novo. Acho que vai ficar legal. Esse tecido tá me dando muito a vontade de fazer umas aplicações. Pelo menos uns recortes, de repente, na ponta da manga. Sabe aquelas moedinhas? Fazer uma coisa meio étnica, assim. Acho que ia ficar legal por conta da cor do tecido. Não sei. Mas eu não sei nem onde encontrar isso aqui. Aqui em Wellington. Mas acho que ia ficar massa. Bom, de qualquer forma, amanhã continuaremos. Foi a terceira noite costurando a blusa. Eu vou retraçar a manga. Retraçar não. Traçar a manga a partir da capa da blusa. E eu vou cortar uma nova peça, porque eu ainda tenho tecido. E aquela ali vai pra outra pessoa. Porque dá muito mais trabalho desmanchar e arrumar do que cortar uma nova. Até porque aquela peça não tem defeito nenhum. Ela tá certinha, bonitinha. Só precisa agora terminar. Costurar a lateral, fazer a gola. E a barra, acabamentos, etc. Então, segunda peça. Vamos lá. Ops. Deixa eu ver a câmera. Já peguei as medidas. E agora eu tô com uma folha pra fazer o traçado. E é isso. Eu terminei de traçar a manga. E isso é só uma base. Ainda não tá adaptada. Mas tô aqui pensando se eu adapto pra agudeia ou se eu deixo assim. Porque eu realmente tô em dúvida quanto ao volume. Então eu não sei se eu vou fazer uma manga parecida com aquela. Ou só uma manga comum, mas mais longa e tal. Um costurinho. Então eu vou decidir. Vou dormir e vou decidir. Amanhã eu termino. Desculpa que os snaps ficaram virados. Meu celular tava destravado. E ficaram ao contrário. Oi. Hoje é o quarto dia da blusa. Eu pretendo fazer tudo hoje. Então eu vou fazer a manga. O piloto fazer a manga. Costurar a blusa e finalizar tudo hoje. Se tudo der certo. Tô super enrolada nas costuras. Porque eu tô produzindo um monte de vídeo pro YouTube. Então eu preciso terminar isso hoje. Pra acabar com essa parte. E seguir pros próximos projetos. Essa é a primeira parte da adaptação da manga. Então pra dar volume a gente tem que abrir esses espaços. E tem vídeo lá no YouTube explicando a fazer isso. Tem dois vídeos. Um bem completo. Um bem completo. E um outro explicando uma outra forma de chegar num outro resultado. Agora eu vou fazer as colagens. Depois fazer um pilotinho pra ver se tá legal e se cabe na manga. Aqui tá o piloto da manga. O tecido não é o ideal. É um algodão cru muito mais duro que o tecido da blusa. Então o acaimento ficou bem diferente. Mas pelo menos eu vi que coube. Que encaixou. E o embebimento da manga também deu certo. Isso aqui foi planejado lá no primeiro traçado. Então agora eu vou fazer a manga original e vou terminar a blusa. Continuando no quase. A blusa tá quase pronta. Fiz a manga nova. Tem menos volume. Ficou mais sequinha. E agora falta fazer o rever. A barra e passar tudo. Então quando eu terminar eu mostro como ela ficou. E hoje é o quinto dia dessa blusa. Ai, minhas costuras estão todas paradas. Mas eu vou terminá-la. Porque não falta quase nada. Só falta fazer o revel e a barra. E colocar no correio. Então, vamos lá. Na hora de fazer o revel eu sempre alfineto ele primeiro. Depois eu alinhavo. Desviro pra ver se tá certo. E se tiver o costuro. Depois eu sempre passo a costura de segurança. Que é a mesma que eu comentei no vídeo onde eu ensinei a forrar a blusa. Lembra? Tá lá no YouTube. E aqui é a barra. Eu vou fazer uma barra simples. Eu dobrei um por um. Então, geralmente eu alfineto. Quando o tecido é fininho assim eu alfineto tudo. E faço uma costura bem na pontinha. Eu costurei em preto só pra mostrar pra vocês. Porque a barra tem que ficar, ó. Feita bem aqui na pontinha. Senão ela fica abrindo. Agora eu vou desmanchar. E vou fazer uma barra com a linha exatamente da cor do tecido. Ai, que pena. Eu não salvei os últimos snaps. Mas aqui tá a blusa. Eu gostei bastante do resultado. A manga ficou exatamente do jeito que eu queria que ela ficasse. Ou seja, continua a godê. Mas não tem tanto volume assim. Então agora eu vou colocar na caixa junto com as outras coisas que eu já fiz. Então eu vou enviar as duas saias que eu fiz. Que eu não sei se vai mais caber na Vitória. Também vou enviar a saia que a Layla fez. Que eu acho que é a mais bonita de todas. A calça de bebê. Que tem tutorial no YouTube. E logo mais vai entrar um post no blog com mais fotos. E esse vestidinho lindo que eu amei fazer. Eu espero que sirva na Vitória. E que, sei lá, ela goste. Porque também pode no seu estilo dela, né? Bom, amanhecida eu levo no correio. Tchau! Eu vou trocar de caixa só pra mandar numa caixa com desenho da Nova Zelândia. Tchau, tchau!